Me tire, pois vai... Depois eu vou lá na água, tá bom? Eu vou. Tá. Eu vou no fundo. Eu vou no fundo. Esperar você... Esperar você... Érica! Uh! Essa, não põe a mão nos olhos, viu? A mão no fundo. Eu tô com o que é alto. Só mais alto! Camila, né? Camila! Agora a sua managem, tá? Vem! Depois! Pode papel? Agora não! Fala, empregada! Cláudia! Olha aqui, filha! Érica, olha aqui, mamãe! Oi! Fica olhando! Deixa eu fazer meu bolo de amilaneta! Hum! Dá um pedaço? Não! É tudo pra mim! Aquele dia você fez, não deu pra você! Pegando a milanesa! Pegando queijo... Tira o chapéu da cabeça aí embaixo que sai na foto sem chapéu! Tá bonita assim! Tá bonita assim! Ai, minhas costas tão! Quanto a milanesa... Tem que pôr bastante a milanesa, mãe! A milanesa... A milanesa é o... É o ovo com uma chagulha de roxa que passa no... É bolo a milanesa! É bolo a milanesa! É bolo a milanesa! É bolo a milanesa! Agora eu vou enfeitar! Meu bolo! Ai, que lindas costas, a favor! Camila! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai Não vai E a cat! Vem numa lente Vou tirar a minha lente daí Vem com ela Oi Vem nesse senhor, pai Qual que é a senhora? É aquela principal marinha A primeira vez que está em sair Vem com a lente 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 Aibem é o A da Xuxa, ao Xuxa, ao Xuxa, ao Xuxa, ao Xuxa, ao Xuxa, bandeira numérica não existe, né? Mas vai se jogar isso aqui na água e ficar segurando? Ah não, queria ter uma dessa, ó pai. Essa aqui não... Ô pai, esses negócios que estão assim é tudo? Pai, pra que só a tampa de cada lado? Pai, essa aqui é porque é sua, porque ela é muito pesada. É muito pesada. Pai, tá ligado, disse que eu não quero ver mais. Não, Erika. Aí eu vou pôr o sinal, tá? Pai, pode pôr o sinal. Pode? Pode? Pode. Esse é o nígdo que tem dois, filma ela. Tá. É só atender assim. Pronto. Depois foi. Tá. Já vai pra lá. Tá. Não balança, né? Tá. Demarosa. É. Falou pra uma mãe que você vem aqui e entra aqui. Dê um pouquinho lá, Elika, senão vai ver. Vai ter amor hoje. Se vocês não olharem pra frente, eu vou ver. Tá bacana. Mas eu vou começar a subir. Alto. Nós vamos dar uma volta aqui. Aqui. Eu deixo mais um pouquinho. Tá aqui, deixa eu rodar você. Não, deixa. Pai, quer que eu volte pra cá? Quer que eu volte aqui? Tio, vai her. Tio, vai her. Tio, vai her. Tio, vai her. Vai e her. Tio, vai. Vai daqui, papai. Tio, vai e aí, como você? Tio, vai de aqui. Olha, passou que a raiva agora. Tio, vai de aqui. Tio, vai. Vai, vai de novo. Vai. Desvia desse negócio. Quando tá a flechinha que tá gravando? Flechinha. Tem uma flechinha? Tem uma flechinha? Tem uma bateria do cantor. Aqui, ó. Naquela, naquele esbarco, Flávio. Isso. Assim, né? Segura, né? Vai de novo. Aí, bebê. Você filmou eu? Não vai aparecer. Não. Tem uma nessa. T Snap. Temong้ pasta. Tincu. Vamo! 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 Aquela lancha na sozinha Aquela lancha na sozinha Vai, Dílvia Tô ordeando É preciso jogar água na minha máquina Você vai ver, só Eu tô magrinho Fica de perfil aí, quero ver Fica de perfil, vamos examinar essa magreza Depois a A televisão não pode mentir Tira a mão, tira a mão, quero ver Tira a mão Não pode disfarçar Fica de perfil Sem colher Nossa Ai, vai ser malhado Criado Vai Agora eu vou pular daqui Pula Vai brincar com papai lá na água eu filmo você, Erika Ah, mas eu não quero vir lá que eu morro Não, mas pula normal Vai lá Pula normal Mãe, olha Mãe, olha aqui. Ah, não. Vou cuidar agora de costa. Ah, não. Medida? Vai. Ah, é fácil, mãe. Vem com o papai. Vem cá. Vai, mãe. Não dá. Fala a verdade. Vem com a galera. Pai, não vira. Eu nado, mãe, assim, tchau. Eu vou assim. Coibido para menores. Ah, sai dessa vida. Vai, Erika, vamos lá. Vista hoje, é isso. Vamos pegar uma olhada aqui. Tô pai vai sair na televisão. Um, dois, três, já. Vai, Fili. Eu não quero. Tontinha. Mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Ai!